O antigo formulário de rescisão de contrato de trabalho continua tendo validade até o dia 31 de janeiro do próximo ano. Ele seria substituído a partir de hoje. A transição para o novo modelo de formulário começou em 2011 e permite que o trabalhador confira de forma mais clara se estão corretos todos os valores a que tem direito a receber.